Doutor Biali, não vamos dar três minutos, senão os outros não falam, Paulo. A gente vai andar. Deputado doutor Biali pergunta se vira em nenhum. Doutor Biali, é três minutos sem prorrogação, para a gente andar ali. Nós temos 84. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, hoje é o dia nacional do autismo. Nós, e vários deputados aqui, como presidente e eu, estamos usando camisa azul, gravata azul, eu estou usando até terno azul, porque esta é a cor que caracteriza o movimento em prol do autista. E é muito importante que tenha esses dias, porque nos permite lembrar o quanto ainda é desalentosa a vida de uma pessoa com essa patologia, o autismo. Nós precisamos fazer com que esses cidadãos brasileiros tenham reconhecidamente o seu tratamento, a sua manutenção pelo governo. Nós, que somos do movimento apaiano, eu sou presidente da Federação das Apaias do Estado de São Paulo, fazemos uma luta, juntamente com as outras associações que são específicas do autismo, as amas, para que nós possamos conseguir o reconhecimento definitivo das necessidades dessas pessoas. O governo tem ajudado, não estou dizendo que o governo não tenha ajudado. O governo criou um atendimento específico para o autismo, o governo está... Há um atendimento do governo do Estado de São Paulo para isso, o governador-geral do Alckmin fez isso, mas é preciso de muito mais, porque o custo de manutenção de uma criança como essa é muito difícil. E somente a luta política, a luta das apais agindo politicamente, das associações dos autistas agindo politicamente, é que poderá fazer essas conquistas, assim como foram várias conquistas que as apais fizeram. Talvez vocês não se lembrem, mas a conquista política das apais foi o teste do pezinho. Antigamente, não tinha o teste do pezinho. As apais começaram, inclusive, a financiá-lo, a fazer o teste nas suas apais, como de São Paulo, Bauru, São Caetano, para que pudesse haver a prevenção de uma série de excepcionalidades que antes não tinha, da finocetonúria, da anemia falciforme, do hipotireoidismo. Com isso, nós evitamos que várias crianças que teriam deficiência, tivessem deficiência, com medidas simples, rápidas, como dieta, medicação, hormônio, fazendo com que as coisas evoluíssem. Outras conquistas políticas das apais foi, por exemplo, o pediatra na sala de parto. O benefício de ação continuada, que tantas pessoas podem sobreviver com ele hoje, foi outra conquista política das apais. Por isso, nós precisamos agora ter uma atenção específica para os autistas, vamos trabalhar para que eles possam ter os seus direitos reconhecidos e, finalmente, poderem viver uma vida digna de cidadão brasileiro com dignidade. Muito obrigado.